Fala galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem! E nesse vídeo aqui é uma collab de Tokyo Ghoul, com bando de canais de desenho, de anime e outras coisas também. Mas o link deles vão estar tudo na descrição, quem puder passar lá ajuda bastante. E deixa o like no vídeo, se inscreve, não custa quase nada pra você, só alguns segundos e basicamente nada. E valeu, vamos pro vídeo, fui! E nas lembranças vou resgatar, paisagens recordar, carrego você pra onde eu for, até o mundo ressurgir. Andava sempre a me atormentar, será que vou me consertar? Deixo a revolução me atingir, e cortar o passado. As dores em te transcendem, a luz no caminho seguir pra te buscar. I'll miss you, I'll miss you! Será que eu vou cicatrizar? Por minha culpa, o que destruir sempre irá? Replegir, iludir, de tudo que é real. Só que, pois antes disserá local áraродas para você... Que essas coisas sejam dolorosas até para todos os lugares que, pois podemos procurarured. Nau, não vai encercer somente antes o dia todo, para nós. Porque ela pode estar magníficinho aí com a expressão até a pígica. E, eu não ando vai enfrentar. Ao acordar e você prever A realidade que irá viver E se a sirene ouvir chamar Você vai se voltar Retirar do mundo as dores Esse é o futuro que quero aguardar Resposta sem te proceder A luz no caminho seguir pra te buscar I'll miss you, I'll miss you Será me punir Let's talk Let's talk A luz no meio é só Não sei o destino que vai me reservar Eu quero seguir, eu quero seguir Eu sei que eu sou capaz de te alcançar Então me diga Se você ainda é capaz de me amar Só eu vou Não quero me importar Só eu vou Só eu vou De tudo que faltou, foi nem o que plantou Não podemos conhecer Vida, nossa história O mundo que faltou Senão que já formou No meu futuro eu só Quero te encontrar Até o código Eu vou seguir Eu vou seguir A CIDADE NO BRASIL